Acho que você tá muito, muito tristinho, muito caidinho. É, eu tô um pouco chateada. Com o próximo adversário? Chateada com o quê? Deixa pra lá. Não, meu filho, fala comigo, eu sou sua mãe, não sou sua amiga. Eu também sou. Sabe quem a Yolanda tá fotografando pra uma revista de moda? Ah, bom. Então é isso que tá molando você, não é? Eu não acho isso legal. Meu filho, eu não trabalho com um outro qualquer. Eu já vi trabalhos muito piores, né? Pois é, mas ela... Ela tava lá fotografando de maiô. De maiô? É, biquíni, duas peças. Ai, meu Deus, que horror! Que isso, tia Júlia? Eu não acho isso legal. Meu filho, ela é uma moça séria, tem juízo. Bom, eu não quero ser chata, né? Mas eu acho que... Que ela tá sendo um pouco assanhada pro meu gosto. Logo agora que eu tinha que me concentrar pra grande luta com ela, o grande crocodilo. Ah, meu filho, se concentra, mas confia na menina. Pelo amor de Deus, não deixa não dar ouvidos os outros que tão falando, não. Olha, disso sua mãe entende. Desculpe. Entendo mesmo, tia Júlia, entendo mesmo. Se eu desse ouvidos pra todo mundo, eu nem saia de casa. Mãe, eu tento deixar isso pra lá, tento não. Mas eu não consigo. Ah, mas vai conseguir sim, meu filho. Isso é sinal de que você gosta dela, que você tá apaixonado. Isso é ótimo, é bonito. Você não ganhou um copo d'água com açúcar? Não, não, eu tô bem assim. Olha, eu acho que a Mumu vai demorar. Não importa. Eu posso esperar. Não, mas às vezes ela nem vem pra casa. É mesmo? É, muitas vezes, né, Yolanda? Olha só com quem o Ligueto se meteu. Uma mulher que passa as noites fora de casa. Eu acho que ela é a maior de idade, né, Ursina? Você não se meta! Calma, calma, calma. Toma aqui um pouquinho de água, toma. Obrigada. Agora nos conte o que que está acontecendo. É essa, Mumu. Ela tá se metendo com o meu namorado. E quem é o seu namorado? O Ligueto. Eu acho que é ele que anda atrás dela, né, não? Minha filha, não bota mais lenha na fogueira. Ele sabe o que você veio aqui? Não. Eu vim porque quis. Ih, mas ele pode ficar aborrecido. Eu quero que ele se dane. Eu vou tirar esse assunto a limpo. E é hoje. Ah, eu vou. Olha... Vamos fazer o seguinte. Fica calma. Eu tô calma, tô calma. E aí você vai indo pra sua casa? Não, não. Eu não vou, não. A gente conversa com a Mumu. Isso. Depois a gente fala com ela, a gente coloca o assunto, explica tudo direitinho pra ela. E fica tudo esclarecido. Eu quero que ela pare de andar atrás dele, Yolanda. Você disse isso pra ela? Digo, digo. O Álvaro conversa com ela. A gente dá esse recado pra ela. Fica calma, não tem problema nenhum. Não sei, não. Olha, dou a minha palavra pra você. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Mas se isso não funcionar, eu volto. E ela vai se ver comigo. Funciona, funciona. Aquela velha. O que ela pensa que ela é? Se dá um recado. A velha. Tá. Vocês prometem? Fica calma, vai calma. Tá bom. Só essa que faltava, né? Agora a Mumu se metendo com esse moleque. Você vai falar com ela? Ah, tem que falar com ela, né? Vê se bota algum juízo naquela cabeça. Seu whiskin, doutor Barreto. Obrigado, Carlinhos. Com licença. Obrigada, Luiz. Ah, boa noite, Glória. Tudo bem. Tirando esse seu atraso... Meu caro, as damas nunca se atrasam. As pessoas comuns se adiantam. Bem, não vamos discutir isso agora. E vamos discutir o quê? Do seu comportamento daqui pra frente. Como? O que eu quero lhe dizer, Glória... É que eu não vou permitir que ninguém... Ninguém... Especialmente você... Atrapalhe a minha vida. Digamos que eu não concorde com isso. Suponhamos que eu esteja firmemente decidida... A fazer você pagar por tudo que eu sofri. Bem... Se você estiver... Alguma coisa pode pôr fim a esta sua pretensão. O quê, por exemplo? Um tiro. Um tiro igualzinho àquele que você disparou na sua festa.